Vamos para Paranaíba agora? Porque lá o DENIT marcou audiência pública para tratar de construção de travessia na BR-158. A obra vai resolver um problema de conflito viário na rodovia BR-158 com a via de acesso ao Distrito Industrial no município. Vamos lá! Olá, Rude! Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, realizará no dia 10 de março uma audiência pública para discutir a contratação e quais serviços também serão necessários para a construção de uma travessia de pedestres para acesso ao Parque Industrial pela rodovia BR-158 aqui em Paranaíba. A audiência pública será realizada na Câmara Municipal. O horário ainda será definido e divulgado para conhecimento de toda a população. Os recursos foram assegurados por emenda parlamentar e foram repassados ao DENIT para a execução da obra, que beneficiará mais de 1.200 trabalhadores de diversas indústrias instaladas no Parque Industrial aqui do município. E, conforme o prefeito Michael Queiroz, a proposta do DENIT, após estudos, é que sejam feitas duas rotatórias, com ampliação de pista dupla até a altura da Pampili Calçados. O túnel não estava atendendo os veículos grandes, apenas carros, bicicletas e também motos. E com a pista dupla, então serão construídas duas rotatórias, uma para atender os moradores da Coab Santa Rita de Cássia e outra passarela para os pedestres e trabalhadores do Parque Industrial, enfatizou aí o prefeito. O levantamento, segundo o chefe do executivo, foi feito pelo DENIT e dentro de 40 dias deve ser feito o projeto, que será detalhado ao prefeito e também vereadores e aos moradores durante audiência pública.